Segundo o Ministério da Saúde, o acidente vascular cerebral, que é o AVC, conhecido como derrame cerebral também, é uma das principais causas de mortalidade e sequelas no Brasil. Calcula-se aí que cerca de 100 mil pessoas morram por ano por conta dessa doença. E aí como é que a gente reconhece e evita as sequelas, né? Quem vai contar pra gente é a neurocirurgiã Daniela de Lara. Doutora Dani, seja bem-vinda, tudo bem? Tudo bom, obrigada. Doutora, é difícil falar disso porque o AVC, ele não dá sintomas, né? Ele não dá sinais. De repente ele acontece? É. O AVC, ele dá sinais indiretos, eu costumo falar, né? Que é o descuido com a nossa saúde, geralmente, como principal causa. Então, quando o paciente chega pra um neurologista ou um neurocirurgião, eu tenho por hábito dizer que nós já perdemos a batalha, né? Não é pra chegar pra gente. Quando chegou, já tem algum problema, já houve algum tipo de dano cerebral, e aí nós lutamos nessa batalha pra tentar reverter esse processo, né? Mas é possível reconhecer alguns sinais no início do AVC, de forma a fornecer pra essa pessoa o atendimento mais precoce possível. Então é quando ele já está acontecendo. Exatamente, quando já está acontecendo. Então nós temos dois tipos de AVC, que são o AVC onde há um sangramento no cérebro, que nós chamamos de AVC hemorrágico, e também o AVC isquêmico, onde há uma interrupção do fluxo desse sangue. O cérebro deixa de receber sangue, que é o que está mostrando ali, né, nas imagens. E dependendo do tipo... Então um realmente rompe e vai, né, pra dentro do cérebro. Isso, forma um coágulo dentro do cérebro, e no outro há uma interrupção desse sangue, acontecer por um trombo, como está ali um coágulo, né, alguma coisa que obstrui o sangue e não permite que o sangue passe. Mas independente da causa, nós podemos reconhecer esses sinais de forma a identificar precocemente, pelo menos. Quando você se depara com uma pessoa que está tendo um AVC, eu acho que é difícil até identificar que a pessoa está tendo um AVC. Mas, enfim, o que a gente observa na pessoa que dá pra identificar isso? Sempre gostamos de apontar três principais sinais, né. Uma é a assimetria do rosto. Então a pessoa está falando e a boca, por exemplo, fica torta, né. Ela não consegue articular as palavras adequadamente, é um segundo sinal. Então ela vai falar e fala de forma devagar ou enrolada, enrolada, diferente do habitual daquela pessoa. E o terceiro sinal é uma dificuldade em mexer, geralmente, metade do corpo, que não precisa ser proporcional, pode ser só o braço mais fraco do que a perna, mas geralmente uma metade do corpo. Então a alteração da face, a face fica assimétrica, diferente, dificuldade de falar e uma dificuldade de mexer, geralmente, metade do corpo, são sinais de que um AVC pode estar acontecendo e, muito importante, não precisa ter os três ao mesmo tempo. Qualquer um desses sinais, exato. O que a gente faz nessa hora para ajudar a pessoa que está tendo? Porque provavelmente a pessoa não vai ter esse reconhecimento, ah, estou tendo um AVC, mas quem está vendo, se ela estiver perto de alguém, faz o quê? Isso é muito importante. Muitas pessoas não têm mesmo. Tem pacientes que estavam no salão de cabeleireiro, que foi o cabeleireiro que percebeu, por exemplo, que a pessoa foi falar alguma coisa e... O que aconteceu? É diferente, né? Então a primeira coisa é procurar um auxílio médico ou chamar o SAMU ou bombeiros, né? A pessoa não vai espontaneamente procurar o hospital. Se estiver perto, aí sim procurar um hospital de referência neurológica e neurocirúrgica, aqui na nossa região é o Hospital Santa Isabel, mas é muito importante ter esse acesso rápido ao serviço médico para que possa ser tratado da forma mais adequada. O que vai ser feito de imediato para uma pessoa que está tendo AVC? Primeiro é importante reconhecer o tipo de AVC, por isso é essencial ir ao hospital, né? Saber diferenciar se é um AVC onde há fechamento das veias, ou seja, um AVC isquêmico, ou um AVC com uma hemorragia cerebral, um coágulo hemorrágico. E a partir desse diagnóstico inicial, o tratamento vai ser oferecido, que pode ser desde uma medicação para dissolver esse coágulo, né? Pode ser um procedimento médico em que nós mecanicamente tiramos esse coágulo do cérebro e o sangue volta a circular. Pode ser uma cirurgia, se for um coágulo cerebral, uma hemorragia dentro do cérebro, ou pode ser só observação com medicamentos para controlar a pressão e outras características para impedir que esse AVC continue progredindo. Você imagina, tem um coágulo, ele tampou uma veia. Quanto mais tempo passa sem enxergar sangue, maior é o dano ao cérebro. Certo. Eu vou mudar um pouquinho de assunto, doutora, aproveitando sua presença aqui, para a gente falar sobre esse caso do Alok e do paciente que saiu do coma por conta da música. A música realmente tem essa influência no nosso cérebro, no nosso corpo, para realmente ter o poder de tirar aquele paciente do coma? É, isso é uma coisa que é bastante estudada ainda, existem bastante estudos controversos, mas o que nós sabemos de certeza é que a música tem, sim, como outros estímulos, um poder, o poder de estimular áreas cerebrais. Então, se nós fizemos um exame chamado ressonância funcional, a música ativa áreas do cérebro, né? Especialmente se for uma música que já tem algum significado na memória dessa pessoa, principalmente se for afetivo, né? Então, a música ativa diversas áreas cerebrais e permitem que essas áreas se conversem. É difícil dizer que esse rapaz acordou realmente por causa da música, né? Mas que fez o efeito, fez. Que funcionou, funcionou, né? Vamos ver essa história, então? Obrigada, doutora, por estar aqui com a gente, esclarecer tudo isso para a gente ficar sempre alerta. Foi um prazer.